Mas, vamos lá gente, esse aqui é o rap do Zoraki Kempashi de Bleach, do WLO, não sei se vai parar no YouTube, depende mesmo se eu achar que vale a pena ir, mas, let's go em 1, 2, 3. Boa noite mano, até mais. WLO! Eu não tenho mais esse drive hein, ai que saudade da época que eu tinha esse drive. Duas camadas de voz. Um com drive, outro com melódico. Zoraki. Zoraki Kempashi. Zoraki todo décimo primeiro esquadrão, pode me atacar, mas os seus golpes não funcionarão. Não venha qualquer oponente, o resultado é um no final, em campanha de se mover, fica pra esse espiritual. Não tem como escapar, nem adianta correr, pra poder me divertir, eu vou conter meu poder. Não consegue respirar, então só basta morrer, pois a diferença é fácil de perceber. Zoraki Kempashi é meu tirado, meu talpão. E olha que esse ainda nem é meu poder, eu tô. Mente com uma espada a qualquer parte, um prédio ao meio. E com suas almas, com todos, sai vai que eu parei no mesmo. Dá você pra sua espada, pra poder me atacar. Se eu te matar agora, que graça a luta terá. Ao tirando a restrição, sai vai que não há ninguém que apare. O que é isso? Não. Hein... Tá bom Eu não sabia que ele era teoricamente tão forte assim Então saque sua arma, venha com tudo, hoje é uma truque do espada Eu te destruo, arranca os seus braços, pode se regenerar Quanto mais tempo durar, mais divertido vai ficar Você errou o seu ataque, doida Tirar meu tapa-olho, sabe, eu fui sua pior escolha As tuas mãos na lâmina, não há escapatória Enquanto quando tente, reconcreta sua derrota Até que enfim, eu chamo o oponente pra lutar É, pelo menos ele não é tão forte assim Que... Nossa Por que que eu fui falar que Yen Kai, velho? É Bankai Moreno, não é que você é burro, mano Tipo, teoricamente ele é forte, pô Dei pra perceber ali no início Mas pelo que o Rap entregou Ele meio que entrega que... Tem personagens mais fortes, né Que vão derrubar ele, os caralho é quatro Acho que eu... Como é que eu posso falar? O que eu achava que o Zarakkenpachi seria Porque eu achava que ele seria O principal... O... Antagonista ali do... Caralho, esqueci o nome do... Do protagonista de Bleach agora Jesus Cristo É Ichigo? Só que pelo visto tem personagens mais fortes que ele É... É... É essa... A minha surpresa, entendeu? Vendo o vídeo É...